A polícia militar conduziu o autor do homicídio para a delegacia da polícia civil em Governador Valadares. Para os policiais, o suspeito é este homem de 26 anos. Ele foi preso e prestou depoimento acompanhado da advogada. Segundo a polícia, o suspeito é irmão da vítima, que tinha 24 anos de idade. O caso aconteceu em São Geraldo do Baixio e a motivação pode estar relacionada à briga familiar. Segundo a delegada, a confusão entre a vítima e a mulher teria dado origem a essa ocorrência. A polícia militar estava já à procura da vítima desses fatos, porque ela teria, um dia anterior, agredido a esposa. Até uma agressão um pouco grave, ao que parece. Teria quebrado, acho que, quatro costelas dela. E aí, ao passar perto da casa dessa família, encontrou o conduzido de hoje pedindo socorro. Quando chegaram até o local, verificaram que havia tido uma briga entre os irmãos. E a vítima teria chegado à casa desse irmão, hoje conduzido aqui, com um instrumento em mãos, um facão. E na tentativa de agredir o irmão, o irmão conduzido, ele se defendeu, foi as palavras dele ditas no interrogatório, de que ele teria se defendido e teria desferido dois golpes de pau, duas pauladas, na cabeça do irmão vítima, hoje, aqui, desses fatos. Mas, para a polícia, ainda é necessário saber ao certo o que levou um irmão ao encontro do outro. César Augusto de Souza foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O facão e o pedaço de pau usados no crime foram apreendidos. O suspeito continuará preso à disposição da justiça. Analisando as primeiras informações trazidas aqui no plantão, inclusive informações feitas pelo relato do conduzido, não trouxeram testemunhas que confirmassem nenhum fato, então eu tive só o relato do conduzido, de que ele teria agido em legítima defesa ou teria agido para se defender. No entanto, como não houveram mais informações em que a gente pudesse fazer essa análise mais profunda, eu entendi que houve sim uma agressão e aí resultou dessa agressão o homicídio, ele veio a óbito. Então, eu enquadrei aqui, juridicamente falando, eu enquadrei os fatos no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, que é a lesão corporal seguida de morte.